E depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar E depois que ela me deixou, ela achou que eu ia chorar Suas amigas me curou, todo dia quer me dar Suas amigas... Vai pedir de novo, velho! Eu tô sozinho, eu tô solteiro, sem responsabilidade Virei cachorro da pior qualidade Virei cachorro da pior qualidade Se quiser me ter de volta, vem chorando e não reclamo Lembrei do velho ditado, quem não chora, não mano Lembrei do velho ditado, quem não chora Eu tô sozinho, eu tô solteiro, sem responsabilidade Virei cachorro da pior qualidade Virei cachorro da pior qualidade Se quiser me ter de volta, vem chorando e não reclamo Lembrei do velho ditado, quem não chora, não mano Lembrei do velho ditado, quem não chora E depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar E depois que ela me deixou, ela achou que eu ia chorar Suas amigas me curou, todo dia quer me dar Suas amigas... Vai pedir de novo, velho! Eu tô sozinho, eu tô solteiro, sem responsabilidade Virei cachorro da pior qualidade Virei cachorro da pior qualidade Se quiser me ter de volta, vem chorando e não reclamo Lembrei do velho ditado, quem não chora, não mano Lembrei do velho ditado, quem não chora Eu tô sozinho, eu tô solteiro, sem responsabilidade Virei cachorro da pior qualidade Se quiser me ter de volta, vem chorando e não reclamo Lembrei do velho ditado, quem não chora, não mano Lembrei do velho ditado, quem não chora Lembrei do velho ditado, quem não chora